Música Segunda-feira na Cruz Vermelha Timor-Leste, município, ele celebra a Loura Mundial Saúde Reprodutiva na Loura Valentim Day, a muta com a comunidade aldeia russa, suco se lhe molere posto ele vila. Vice-presidente de Juventude Civitel Liliana Ferreira Galho Hateten Atividade na Relize, o objetivo é tormentar o domínio entre a civitel e a comunidade siria e a base. A Loura Valentim Day, a muta com a Loura Valentim Day, a juventude siria e a comunidade, também a Loura Domínia, ela significa uma personalidade, uma namorada, uma namorada, mas também a sociedade e a comunidade siria. Mas estamos, também a votação, a gente que vai ao domínio da manhã, ela já novamente mora ao domínio. Então, para serem menos domínios da sociedade, da sociedade, a presença da Loura Domínia, eles têm muito cuidado com o domínio de�만enhaus, devemos terem coniveder a uma personalidade, do que essas pessoas, ou seja, o domínio daобщеsta, CTN, tem muito cuidado com osäd timberis, Manuel Amaral agradecer a CIVITEL também para celebrar o mundo domingo e comunidade. A CIVITEL também é a CIVITEL.